Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Saber Direito. Meu nome é Eric Vidigal, eu sou doutor e mestre em Direito pela PUC de São Paulo e professor de Direito Processual Civil em cursos de graduação, pós-graduação e em cursos preparatórios para concursos públicos. Nessa semana nós estamos desenvolvendo aqui o curso Processo Civil de Conhecimento e eu conto com a participação aqui nos estúdios da TV Justiça, da Poliana, do Lorival e da Natália. E você, espectador, pode também participar conosco diretamente enviando seus comentários, suas sugestões, seus questionamentos para o e-mail saberdireito.just.br Sempre lembrando que é importante identificar no e-mail o professor e o curso, o professor destinatário dos questionamentos e o curso para que nós possamos, enfim, no momento oportuno, responder a estes questionamentos. O curso chegou ao seu último encontro, hoje é o nosso quinto encontro e o tema reservado para hoje diz respeito à antecipação dos efeitos da tutela, que alguns chamam de tutela antecipada ou do Instituto da Antecipação de Tutela. Para desenvolver esse tema, que para mim é um dos temas mais fascinantes do direito processual civil, é um tema que não raras vezes leva a questionamentos, divergências, doutrinárias, jurisprudenciais e que está em constante evolução, em constante discussão. Me parece que uma forma mais adequada de abordar esse tema a fim de solucionar o máximo de questões possíveis seria fazer uma explanação a respeito desse Instituto, mas de uma maneira comparativa com aquele outro Instituto que muitas vezes leva à confusão, que é o Instituto das Medidas Cautelares. Então, basicamente, a gente pode trabalhar aí a figura da antecipação dos efeitos da tutela em paralelo com as medidas cautelares, trazendo as duas medidas, os dois Institutos de Direito Processual Civil para um plano maior, para um plano em que nós trataremos de uma maneira ampla de uma figura denominada tutelas de urgência. Essas tutelas de urgência, via de regra, são aquelas tutelas, aqueles atos processuais, aquelas medidas judiciais que são postas à disposição das partes envolvidas no processo e até mesmo postas à disposição do condutor do processo, que é o juiz, para que toda vez que seja identificado um risco de perecimento do objeto em litígio, por meio dessas tutelas de urgência, nós possamos preservar uma determinada situação fática, preservar uma determinada situação jurídica, a fim de que no momento oportuno, quando o mérito da decisão for discutido, a sentença proferida, ela tem a força, ela tem eficácia, ela não se perca no tempo em razão justamente de um perecimento do objeto que ocorreu no curso do processo. E essas tutelas de urgência, a gente pode dizer aí, trabalhar basicamente uma classificação em tutelas de urgência de natureza cautelar, tutelas de urgência de natureza satisfativa e, particularmente, eu gosto de trabalhar uma terceira espécie, que seriam as chamadas tutelas de urgência de natureza mista. As tutelas de urgência de natureza cautelar são aquelas que, como o próprio nome indica, elas visam, por cautela, a preservar uma determinada situação fática ou jurídica, a fim de assegurar a eficácia da decisão que será proferida futuramente em um processo de conhecimento ou em um processo de execução. Nós temos aí várias espécies de medidas de natureza cautelar. Nós podemos citar, por exemplo, o próprio processo cautelar, que nós vimos aí no nosso primeiro encontro, que é um processo, assim como o processo de conhecimento, o processo de execução e o processo sincrético, é um processo iniciado por meio de uma petição inicial, o juiz determina a citação do réu, o réu apresenta sua contestação no prazo legal e produz provas, o autor produz as suas provas, o réu produz as suas provas e, ao final desse procedimento, o juiz, então, profere a sua sentença. Esse processo cautelar, que da mesma maneira que nós vimos, pode ser manejado de maneira preparatória. Eu preciso daquela medida cautelar de uma forma tão urgente que eu não posso esperar até a propositura da ação principal. Então, eu primeiro proponho o processo cautelar e eu tenho até 30 dias depois, caso me seja, por exemplo, deferido uma liminar, a partir do momento do cumprimento dessa liminar no processo cautelar, eu tenho até 30 dias para apresentar a ação principal. Mas esse processo cautelar também pode ser manejado de maneira incidental no curso do processo. Por exemplo, eu estou discutindo uma ação de cobrança contra um devedor e eu descubro que esse devedor está dilapidando seu patrimônio. Então, eu posso pedir ao juiz a minha ação de cobrança de uma dívida de R$ 50 mil. Eu posso pedir ao juiz, por exemplo, que ele arreste, que ele bloqueie bens do devedor no montante próximo a R$ 50 mil. Para quê? Para que amanhã, daqui a um ano, daqui a dois anos, quando a sentença julgar procedente o meu pedido, condene o réu a pagar R$ 50 mil, ele tenha pelo menos R$ 50 mil de patrimônio para poder honrar com a sua obrigação. Então, isso é uma medida de natureza cautelar. Na verdade, de maneira mais ampla, o processo cautelar seria, então, uma tutela de urgência de natureza cautelar. Mas nós temos outras medidas também, outras tutelas de urgência, que também teriam natureza cautelar. Nós temos, por exemplo, alguns procedimentos especiais de natureza cautelar, como eu mencionei agora no nosso exemplo. Nós temos uma figura que é pouco utilizada pelos juízes no curso do processo, mas que é sempre bom lembrar, porque essa figura é inerente à própria natureza da atividade jurisdicional, que é aquela figura denominada poder geral de cautela. Basicamente, prevista aí nos artigos 798 e 799, uma combinação desses dois artigos do Código de Processo Civil, que diz mais ou menos o seguinte, além das medidas cautelares específicas que este Código regula, o juiz poderá determinar a adoção de quaisquer medidas necessárias à proteção do direito objeto do litígio, toda vez que for verificado um risco, um risco de que uma parte cause ao direito da outra uma lesão de difícil reparação ou uma lesão irreparável. Esse poder geral de cautela, ele pode ser exercido, e eu até prefiro sustentar que ele deve ser exercido de ofício, ou seja, sem que haja necessidade de provocação formal de qualquer uma das partes, já que aqui está se falando de uma medida de natureza cautelar, que em última análise, em última esfera, se a decisão judicial proferida no processo de conhecimento ou no processo de execução, ela não tiver eficácia, quem sai desprestigiado perante a sociedade é o próprio poder judiciário. Então, em última análise, além da medida de natureza cautelar, ela preservar aquele objeto em litígio para assegurar a eficácia da decisão, para satisfazer o vencedor do litígio, em última análise, ela avisa a também preservar a própria credibilidade do poder judiciário. O poder judiciário, eu gosto de lembrar, o ministro Luiz Fux, ele sempre comenta o seguinte, o poder judiciário é o único dos poderes que não tem nem dinheiro, nem as armas, nem uma força armada. O poder executivo tem as forças armadas, tem a sua polícia, o legislativo é o dono da chave do cofre, e com isso, com dinheiro e com armas, você consegue coagir. Qual é o poder de coação do poder judiciário? É a sua credibilidade. Então, o poder judiciário realmente precisa estar sempre prestigiado perante a sociedade. Ninguém vai acreditar num poder judiciário, ninguém vai aceitar submeter os seus conflitos ao judiciário se a decisão demorar 10 anos para ser proferida e quando proferida ela não servir para nada, porque o direito já se perdeu no tempo. As pessoas vão preferir voltar para o método de autotutela, de legítima defesa dos seus interesses. Nesse caso, talvez nem tão legítima, mas... Então, nós temos aí, como tutelas de urgência de natureza cautelar, eu já falei do processo cautelar, falei do poder geral de cautela, falei de alguns procedimentos especiais de natureza cautelar. Nós podemos também falar de uma medida cautelar, lato senso, que seriam aquelas medidas previstas nos regimentos internos, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal. É possível sempre encontrar ali um capítulo dedicado às medidas cautelares, que nada mais são do que aquilo ali é um procedimento específico que vai ser manejado toda vez que for necessária a concessão de uma tutela de urgência de natureza cautelar, ou seja, de natureza protetiva, de preservação do objeto em litígio. Claro que no âmbito de um Tribunal Superior, claro que no âmbito do Supremo Tribunal Federal, muitas vezes a tutela de urgência que é requerida por um recorrente seria no sentido de atribuir um efeito suspensivo, por exemplo, ao recurso ordinário, ao recurso especial, que por natureza não gozam deste efeito, o efeito de impedir a execução provisória da sentença proferida em primeiro grau. Essas medidas cautelares previstas no regimento, elas, dependendo de cada regimento, vão ter o seu processamento, mas o que é interessante analisar no que diz respeito ao gênero tutelas de urgência de natureza cautelar é a questão dos requisitos autorizadores. Via de regra, a doutrina, interpretando dispositivos específicos do Código de Processo Civil, entende que para que sejam concedidas medidas de natureza cautelar, a parte requerente vai ter sempre que demonstrar a presença de dois requisitos, o Fumus Boniuris e o Perículo Imora. Basicamente, a fumaça do bom direito e o perigo da demora. Fumaça do bom direito, o nome indica, fumaça, o que seria a fumaça do bom direito? Um indício, a fumaça é um indício de fogo. Então, o indício de que aquele direito alegado pela parte, ele é provável, existe uma probabilidade que aquele direito alegado seja verdadeiro. Essa é a fumaça do bom direito. Então, disse que a cognição, a análise do juiz a respeito de um pedido de natureza cautelar é uma análise horizontal e não vertical, não aprofundada. É apenas uma análise de probabilidade. Já no plano do Perículo Imora, nós temos aqui o chamado perigo da demora, ou seja, é aquela demonstração de que, em razão da demora da tramitação do processo, o objeto em litígio pode sofrer um dano irreparável ou de difícil reparação. Então, basicamente, é o Perículo Imora que sustenta a ideia de cautelaridade, de necessidade dessa medida protetiva. Avançando, então, para o âmbito das medidas ou das tutelas de urgência de natureza satisfativa, aqui a gente já vai ter uma situação um pouco diferenciada. Porque quando eu falo em natureza satisfativa, o meu foco não é a proteção do direito ou do bem, objeto do litígio. Satisfatividade, eu estou focando no próprio interesse daquele que submeteu a questão à apreciação do Poder Judiciário. Se eu, basicamente, quisesse fazer uma comparação entre uma medida de natureza cautelar e uma medida de natureza satisfativa, eu posso utilizar um exemplo, que é bem simples, até de certa maneira infantil, mas que torna de maneira mais clara a diferença dessas duas medidas, dessas duas naturezas. Se o objeto, por exemplo, de um litígio é um pote de sorvete, se eu quero apenas uma medida de natureza cautelar, ou seja, o senhor juiz, enquanto a gente discute, o sorvete está derretendo. Pega o sorvete, coloca na geladeira até decidir de quem é. Essa é uma medida de natureza cautelar. Agora, se eu digo, senhor juiz, está aqui a nota fiscal, está aqui o recibo da loja, está aqui uma série de documentos que demonstram que realmente eu comprei o sorvete e o réu se recusa a me integrar, me entregar. Está muito calor, o sorvete está derretendo e eu quero tomar o sorvete. Senhor juiz, eu quero antecipadamente a entrega desse sorvete, porque eu já quero tomar esse sorvete. Se lá na frente o senhor entender que é do réu esse direito, eu posso repor esse pote de sorvete para ele. Então, essa medida teria natureza satisfativa. As medidas de natureza satisfativa, muitas vezes, também, em razão de alguns equívocos na técnica legislativa, elas podem ser confundidas com medidas de natureza cautelar. Por quê? Porque em algumas situações, algumas medidas de natureza satisfativa, elas vêm como um dos seus requisitos, focando exatamente no perigo da demora, que é um requisito específico das medidas de natureza cautelar. Daí porque alguns doutrinadores, muitas vezes, chegam a afirmar que determinada medida de natureza satisfativa não é satisfativa, é cautelar. Em outros termos, em outras situações, uma medida cautelar não é cautelar, ela é satisfativa. Quando, particularmente, eu entendo que seria mais fácil sustentar a existência de uma natureza mista. Algumas medidas, por sua natureza, elas visam a satisfatividade daquele que postula, mas, ao mesmo tempo, essa satisfatividade, ela vem justificada por uma natureza cautelar, ou seja, pelo risco da demora, pelo risco que aquele objeto posto em litígio corre em razão do tempo, do tempo de duração de um determinado processo. A medida de natureza satisfativa mais conhecida, mais estudada e até aplicada ultimamente, é aquela que vem denominada no Código como antecipação dos efeitos da tutela. E aqui cabe já um pequeno esclarecimento a respeito de técnica legislativa ou de uma impropriedade de técnica legislativa. Muitos autores e em muitos julgados se encontra a expressão tutela antecipada, antecipação de tutela. Mas por que aqui eu estou fazendo questão de frisar a antecipação dos efeitos da tutela? É que, na verdade, a tutela que é buscada do judiciário é aquela tutela que vai vir na forma do reconhecimento do direito. E eu não posso conceber, num Estado democrático de direito, que respeita todas as garantias de um cidadão, não só em razão dos direitos fundamentais que estão elencados na nossa Carta Magna, mas, inclusive, aqueles direitos fundamentais e humanos que são consagrados nos tratados internacionais, um país com esse suporte principiológico não poderia tolerar um procedimento judicial em que o autor recebesse uma petição inicial e dissesse o autor tem razão, reconheço o direito do autor, condeno o réu, agora vamos discutir o processo. Então, na verdade, eu não posso antecipar a tutela jurisdicional, a tutela jurisdicional que vem na forma de uma declaração judicial ou que vem na forma de uma condenação ou da constituição de uma relação jurídica. Na verdade, quando eu falo em antecipação, o que eu posso postular é a antecipação dos efeitos práticos da decisão, ou seja, dos efeitos que aquela tutela, uma vez concedida, irá produzir. Se eu peço, por exemplo, para um juiz declarar a ilegalidade de uma cláusula contratual, porque essa cláusula contratual é uma cláusula de exclusividade, por exemplo, e eu estou discutindo com a outra parte do contrato que ele não cumpriu a obrigação dele, eu cumpri a minha, e tem uma cláusula de exclusividade, já que ele não está cumprindo a obrigação, eu quero poder contratar com um concorrente dele, mas aquela cláusula me vincula. Eu não posso pedir ao juiz que antecipadamente declare a nulidade da cláusula, mas o que vai acontecer lá na sentença quando o juiz declarar a nulidade? Qual é a consequência prática dessa decisão declaratória da nulidade da cláusula processual? A parte vai estar livre daquele compromisso de exclusividade e vai poder contratar com um concorrente. Então eu posso, desde que preenchi dos requisitos, por exemplo, postular o juiz ou o juiz, enquanto se discute o processo, e aí eu vou demonstrar a presença dos requisitos, que nós vamos comentar durante essa aula, eu posso pedir então que sejam antecipados os efeitos. Olha, já que tem aqui a presença de todos os requisitos, eu quero ficar liberado desse compromisso e quero poder contratar. Lá na frente o senhor decide se realmente eu tinha direito ou não. Um exemplo que a gente costuma ver no dia a dia processual, e que ilustra de uma maneira muito simples isso, é a questão da inscrição do nome no cadastro de inadimplentes, do SPC, no Serasa. Muitas vezes, isso é muito comum, a empresa telefônica, aquele usuário do serviço de telefonia móvel, está em dia com suas obrigações perante a operadora, mas a operadora, por um erro qualquer de registro de dados, entende que aquele usuário está inadimplente, e vai lá, cobra uma fatura que não é devida, e ao mesmo tempo inscreve o nome desse usuário no Serasa e no SPC. É muito comum que se procure o Poder Judiciário, muitas vezes pedindo inclusive uma indenização por danos morais, e dizendo, olha, eu cumpro as minhas obrigações em dia, está aqui o comprovante de que todas as contas telefônicas estão pagas, eu quero ser indenizado porque eu sofri danos morais, as pessoas, eu fui fazer compra numa loja, as pessoas me chamaram de inadimplente, disseram que eu não era um bom pagador, e na verdade o meu nome foi inscrito indevidamente. Agora, senhor juiz, enquanto, com excelência, analisa todos os fatos, analisa as provas para ter certeza se eu mereço ou não ser indenizado por dano moral, eu quero que antecipadamente já seja excluído o meu nome do Serasa e do SPC, porque eu quero poder utilizar livremente do meu direito ao crédito, da minha liberdade de crédito, do meu bom nome na praça. E o juiz vai fazer isso, porque a antecipação desse efeito, se o juiz entender que é devida a indenização por dano moral, o juiz está entendendo que aquela negativação foi indevida, então, como consequência prática daquela decisão, aquela inscrição vai ter que ser cancelada. E essa é basicamente a ideia da antecipação dos efeitos da tutela, e não da antecipação da tutela. A antecipação dos efeitos da tutela, muita gente às vezes confunde, e tende a acreditar, ou aceitar que ela estaria simplesmente restrita à redação do artigo 273 do Código de Processo Civil. Mas, na verdade, essas medidas de natureza satisfativa, elas já existem no nosso Código de Processo Civil, desde a sua origem, desde a sua edição em 1973. Se nós pegarmos, por exemplo, um procedimento que é tido como um procedimento específico, e que fica difícil de a gente até definir se é um procedimento de natureza cautelar, ou se é um procedimento de natureza satisfativa, justamente por aquela questão que eu coloquei ainda há pouco, no meu entendimento, é uma natureza mista, reintegração de posse. Se eu entro com uma ação de reintegração de posse e requer ao juiz uma liminar. Se o juiz, olha, eu saí esse final de semana, viajei, quando eu voltei, minha casa tinha sido invadida, o meu terreno tinha sido invadido, eu quero ser reintegrado na posse. Formulo o meu pedido liminar. Se essa liminar for concedida, qual é a natureza dessa liminar? Ela tem natureza cautelar? Olha, seu juiz, se eu não voltar agora para a minha posse, se esse processo demorar três anos, esses invasores, eles vão construir uma casa, eles vão se estabelecer de uma forma que lá na frente vai ficar inviável cumprir uma sentença de reintegração de posse. Então é melhor que por cautela eu seja reintegrado agora na posse. Tem natureza cautelar? Tem. Por outro lado, se o que eu quero, o provimento final que eu busco é a reintegração de posse, se o juiz conceder essa liminar permitindo a minha reintegração de posse, determinando a força pública que assegure a minha reintegração de posse, uma vez cumprida essa liminar, eu estou de novo investido na posse. E essa medida, então, foi de natureza satisfativa. A meu ver, o melhor seria sustentar uma natureza mista. Agora, por outro lado, aqui nós temos um procedimento que aparenta ter uma natureza mista, mas é inegável que existe essa natureza satisfativa nesse procedimento. Como nós temos outros procedimentos cautelares específicos, busca e apreensão, que também, uma vez que um determinado bem é apreendido, entregue ao autor da ação, liminarmente, aquele procedimento ali se esgota, aquela medida de natureza satisfativa. E esses procedimentos já vêm previstos aí desde 1973. Porém, o artigo 273, ele traz uma hipótese de antecipação dos efeitos da tutela mais específica, aplicável aí em algumas obrigações de pagamento de quantia certa, há exemplo também do que ocorre com o artigo 461 e 461-A, que prevêem também a possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela em obrigações de fazer, não fazer e entrega de coisa. Mas cada, o importante aqui é chamar a atenção que cada um desses procedimentos guarda requisitos próprios, requisitos específicos para a sua concessão. Como o nosso tempo é um pouco resumido para desenvolver um instituto de tamanha importância, eu optei por focar especificamente na antecipação dos efeitos da tutela do artigo 273 do CPC, que é a mais comum, é que a gente trabalha no dia a dia forense e que a gente experimenta também uma maior quantidade de conflitos, de pequenas questões que geram muitas vezes confusões processuais. E essa antecipação dos efeitos da tutela, basicamente, ela trabalha aí com três requisitos. O capítulo do artigo 273, ele diz o seguinte, o juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar total ou parcialmente os efeitos da tutela pretendidos no pedido inicial e aqui uma observação, no capítulo do artigo 273, o legislador tomou cuidado de dizer que o que a parte pode requerer é a antecipação dos efeitos da tutela pretendidos no efeito inicial, no pedido inicial. Contudo, nos parágrafos seguintes, nós vamos ver que o legislador abre mão desse apego à técnica e começa a empregar a expressão tutela antecipada e antecipação de tutela. Então, continuando, o próprio capítulo do artigo 273, ele já traz o primeiro requisito. Mas, antes de analisar o primeiro requisito, prévias considerações sobre essa primeira parte do artigo 273, que nos chamou a atenção de algumas características importantes dessa antecipação dos efeitos da tutela. Primeiro, diz que o juiz poderá antecipar. Poderá, esse poderá deve ser entendido como um deverá desde que presente os requisitos. E essa interpretação de que deverá conceder desde que presente os requisitos, ela é muito fácil de ser sustentada. Basta nós imaginarmos dois processos em curso no mesmo juízo, com situações idênticas, mas partes diferentes. Nada autoriza o juiz a conceder uma antecipação dos efeitos da tutela num caso e não conceder no outro desde que presente os requisitos. Então, até em homenagem ao princípio da isonomia, o juiz, ele deverá, desde que presente os requisitos, conceder a antecipação dos efeitos da tutela. E aí, o legislador diz que o juiz poderá, mas que deve ser interpretado como deverá, antecipar total ou parcialmente os efeitos da tutela. Então, aqui a gente pode também já perceber que essa antecipação, ela pode ser de fragmentos do pedido, ela não necessariamente tem que abraçar todos os pedidos formulados. E aqui até uma dica, na prática processual, no exercício da advocacia, muitas vezes o advogado, ele peca por excesso. Ele, é sabido que o judiciário tem uma certa restrição à questão de antecipação dos efeitos da tutela relativas a valores, a entrega de valores, a apreensão de valores. e, como por exemplo, aquela situação da ação de indenização por dano moral, acumulado com o pedido de exclusão do nome do cadastro de inadimplentes. Se eu quero que o juiz atenda o meu pedido, é muito melhor que eu formule o pedido de antecipação somente no que diz respeito à retirada do nome do cadastro de inadimplentes, porque a questão da indenização, eu até posso pedir antecipadamente, mas vai ser muito difícil do juiz conceder. E se eu pedir de maneira genérica a antecipação de todo o pedido, corre o risco de o juiz também indeferir de maneira genérica esse pedido de antecipação. Então, dando sequência, o capítulo do artigo 273 diz, o juiz poderá requerimento da parte antecipar total ou parcialmente o pedido trazido na petição inicial. Um outro elemento que nós temos aqui é o juiz poderá a requerimento da parte. E aqui entra uma questão muito interessante e muito importante. Nós comentamos ainda há pouco que as medidas de natureza cautelar podem ser concedidas inclusive de ofício pelo juiz, por meio do uso daquele poder chamado poder geral de cautela. Agora, o mesmo não pode ser afirmado pelo menos a princípio ou de maneira generalizada com relação às medidas de natureza satisfativa e especificamente a antecipação dos efeitos da tutela. Por quê? Porque, na verdade, uma medida de natureza cautelar ela tem a finalidade, como eu disse ainda há pouco, de proteger o objeto litígio e assegurar tanto o cumprimento da decisão como a própria credibilidade do poder judiciário. Só isso já justificaria a concessão de ofício. Mas, mais do que isso, quando o juiz preserva o objeto do litígio, ele não está protegendo a parte A ou a parte B. Ele não está beneficiando o autor em detrimento do réu. Ou seja, ele não está abrindo mão da sua imparcialidade. Quando ele concede uma medida de natureza cautelar, ele está simplesmente preservando uma situação fática, uma situação jurídica, a fim de assegurar a eficácia da sua decisão a ser proferida num processo de conhecimento ou de execução. Já no caso das medidas de natureza satisfativa, como a gente está falando da satisfatividade da parte, se o juiz de ofício concede uma medida de natureza satisfativa, uma antecipação dos efeitos da tutela, ele, de alguma forma, está abrindo mão da sua imparcialidade, beneficiando uma das partes em detrimento da outra. Então, por isso, o capítulo do artigo 273 trabalha com a ideia de que a antecipação dos efeitos da tutela somente pode ser concedida mediante requerimento formal da parte. Uma observação importante aqui, outras medidas de natureza satisfativa específicas, previstas em lei específica, podem disciplinar isso de outra maneira. Um exemplo, ação de alimentos. Existe no procedimento da ação de alimentos, que é um procedimento especial, previsão expressa de que o juiz, ao receber a petição inicial da ação de alimentos, fixará os chamados alimentos provisórios. E esses alimentos, eles vão ter natureza satisfativa, natureza de antecipação dos efeitos da tutela. E, na verdade, nós temos ali uma cautelar também, no livro do processo cautelar, o procedimento cautelar de fixação de alimentos também. Aí eu tenho provisórios e provisionais. Mas, no fundo, a natureza desses alimentos é a natureza satisfativa, porque a parte que está pedindo necessita gozar, usufruir desse direito imediatamente. E, nesse caso, a lei determina que o juiz vai atribuir isso de ofício. Mas uma questão que se discute aí no âmbito doutrinário também diz respeito à responsabilidade, porque aquele que formula o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ele assume o risco das perdas e danos. Se, ao final da ação, o juiz entender que o autor não tinha aquele direito. E, no caso de uma imposição, da atribuição de uma antecipação dos efeitos da tutela de ofício, quem responderia por perdas e danos se o autor não requeriu? Essa é uma questão que abre espaço para uma discussão até bastante fértil, mas que, em razão do nosso espaço reduzido de tempo, nós vamos apenas deixar aí como uma provocação à reflexão. Dando sequência, então, o primeiro requisito dessa antecipação dos efeitos da tutela do artigo 273, que vai estar também no CAPT, diz respeito àquela prova inequívoca que convença o juiz da verossimilhança da alegação. Então, ele diz lá o juiz poderá antecipar, total ou parcialmente, mediante requerimento, os efeitos da tutela, desde que, havendo prova inequívoca que convença o juiz da verossimilhança da alegação e, então, o primeiro requisito, prova inequívoca suficiente para convencer o juiz da verossimilhança da alegação. Alguns autores, principalmente no início dessa discussão, classificação, diferença de uma medida para outra, chegaram a afirmar e ainda, de fato, alguns poucos afirmam ainda que o legislador, ao trabalhar esse requisito, estaria trabalhando o requisito do Fumos Boniúris, aquele mesmo da fumaça do bom direito lá das medidas cautelares. Não podemos concordar com essa afirmação por dois motivos, dois argumentos que ficariam facilmente sustentáveis caso seja necessário num concurso público, numa discussão, às vezes até em sede de recurso num processo mesmo, que é o seguinte, primeiro, quando o legislador fala em fumaça do bom direito, está falando em probabilidade do direito. Quando o 273 menciona a prova inequívoca, não está falando de direito, está falando de prova. E as provas, elas não são dirigidas ao direito, as provas são dirigidas aos fatos. Então, a prova inequívoca é uma prova que não deixa dúvida com relação à validade daquela prova. Então, aquela prova que foi juntada desde a inicial, por exemplo, essa prova inequívoca, ela sendo suficiente para convencer o juiz da verossimilhança da alegação, ou seja, aquilo que o autor está alegando, praticamente é verdade, porque essa prova assim confirma. Então, eu posso dizer aqui que esse primeiro requisito, ao contrário do FUNS Boniuris que eu disse para vocês que a cognição é horizontal, aqui eu tenho uma cognição vertical. O juiz tem que realmente aprofundar no exame da questão. Ele vai analisar as provas que já foram pré-produzidas, ele vai analisar os fatos, todos os argumentos e ele vai praticamente entender que o autor tem razão naquilo que ele está dizendo. Claro, o réu terá oportunidade de se defender, de demonstrar que aquela prova não é tão inequívoca assim, apresentar provas novas, mas a princípio essa prova já foi suficiente para convencer o juiz. Esse primeiro requisito do CAPT, ele tem que ser combinado com um segundo requisito e esse segundo requisito ele pode variar, inclusive na sua natureza. Nós temos dois incisos, o CAPT do 273 termina com a conjunção E, conjunção aditiva E, então significa que eu tenho que demonstrar além da prova inequívoca, uma das hipóteses do inciso primeiro ou do inciso segundo. O inciso primeiro diz o seguinte, havendo fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ou, e aí, inciso segundo, havendo manifesto propósito protelatório do réu ou abuso do direito de defesa. Então aqui, nós temos duas situações e eu disse para vocês a própria natureza dessas duas situações é distinta. Se eu trabalhar o inciso primeiro que fala do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, basicamente eu posso riscar isso tudo e escrever do lado, perigo da demora, perículo imora, que é um dos requisitos necessários para a concessão de uma medida de natureza cautelar. E aqui, nós vamos encontrar alguns doutrinadores que sustentam que essa antecipação dos efeitos da tutela especificamente teria uma natureza cautelar. Agora, essa natureza não é só cautelar, ela é cautelar, mas ela é satisfativa, já que estamos falando de antecipação dos efeitos da tutela. Por outro lado, o inciso segundo traz uma situação em que é constatado um abuso do direito de defesa por parte do réu ou um manifesto propósito protelatório. O que isso quer dizer? Ora, o réu, muito embora o autor tenha apresentado prova inequívoca que convença o juiz da vera similância da alegação, não existe nenhuma urgência ainda constatada, mas o réu, reconhecendo que o autor tem o bom direito e que já apresentou todas as provas, provas que ele não tem como refutar, ele começa a tumultuar o andamento processual para impedir que o juiz profira a sua sentença. Então ele recorre indevidamente ou abusivamente, fica atravessando petições, faz carga dos autos, devolve fora do prazo. Então a partir do momento em que é confirmado ou comprovado esse abuso do direito de defesa ou uma atuação com manifesto propósito protelatório, o autor requer e aí sim o juiz, desde que presente aquela prova inequívoca, pode conceder antecipação dos efeitos da tutela. Mas nesse caso aqui a natureza não é cautelar, é uma natureza punitiva. É uma natureza que é associada até mesmo com aquela ideia da litigância de má-fé. Claro que o reconhecimento da litigância de má-fé resulta na imposição de uma multa de até 1% sobre o valor da causa. A gente está falando ali do artigo 17, 18 do Código de Processo Civil. Mas nesse caso aqui é uma forma também de fazer com que o réu pare com essa conduta. Bom, você quer tumultuar o processo? Tumultue a vontade, mas o bem vai ficar em poder do autor. Então, aqui nós já temos dois requisitos. O primeiro é um requisito estático. Ele sempre vai ter que estar presente, tanto que ele está inserido no capto do artigo 273. Já o segundo requisito ele vai variar de acordo com a natureza. Natureza punitiva, inciso segundo. Natureza cautelar, que eu prefiro sustentar como mista, o inciso primeiro. Mas nós temos também um terceiro requisito. Lá, salvo engano, no parágrafo segundo do artigo 273, o legislador diz o seguinte, que a tutela antecipada não será concedida quando houver o risco de irreversibilidade do provimento. Isso quer dizer o seguinte, que um terceiro requisito para concessão dessa medida antecipatória seria a reversibilidade do provimento. Claro que aqui, a doutrina mais moderna e até a mais atual e até a jurisprudência já tem evoluído no seguinte sentido. essa vedação ela não é absoluta. Se, na análise do caso concreto, a não concessão da medida puder colocar em risco o objeto, nesse caso, o juiz poderia sim conceder essa medida mesmo, se ela fosse irreversível. Porque, o que a gente tem no dia a dia, podemos pegar dois exemplos que são muito comuns e extremamente importantes. Aqui no Distrito Federal, nós temos um número de leitos de UTI reduzido no que diz respeito ao tamanho da população. Então, é muito comum que seja, que alguém que tem algum problema e tenha necessidade de ser internado numa UTI chegue na rede pública e não tem UTI. Não tem leito funcionando, os que têm estão ocupados. Então, os familiares daquele paciente vão ao judiciário, ingressam com uma ação muitas vezes e pedem que o poder público seja condenado a remunerar um hospital particular e aí sim que essa pessoa possa então ser internada num leito de UTI de um hospital particular com as despesas sendo custeadas pelo poder público já que a saúde é um dever do Estado que está previsto na nossa Constituição. Nesse caso, a família pede uma antecipação dos efeitos da tutela e a medida aí é de internação imediata na UTI. Esse paciente pode inclusive depois de cinco dias vir a falecer. como é que a gente vai reverter essa medida? É uma medida irreversível. Porém, se ela não for concedida não tem como a gente depois discutir porque o paciente pode vir a falecer sem a internação também. Um outro exemplo também que é muito comum é a discussão com planos de saúde. Não são raras as situações em que o plano de saúde se recusa a prestar um determinado serviço a realizar uma cirurgia cirurgias cardíacas ou de repente o fornecimento de algum material específico ou a realização de algum exame de algum procedimento. Nesses casos também é comum que a família daquele paciente procure um advogado e esse advogado propõe uma ação pedindo o cumprimento de uma obrigação de fazer em face da seguradora e pede a antecipação dos efeitos da tutela determinando que a seguradora realize aquele procedimento autorize a realização daquele procedimento. Uma medida que a princípio também é irreversível. Uma transfusão de sangue é irreversível. Eu não posso depois ir lá e devolver o sangue. Então a ideia aqui não é que eu não posso que existe uma vedação absoluta à concessão de uma medida antecipatória se o provimento for irreversível. O que a gente tem que entender é que se ele não puder ser reparado porque no direito o que não pode ser cumprido em natura aquela obrigação que não pode ser cumprida em natura ela sempre será convertida em perdas e danos. E algumas situações é claro que a conversão em perdas e danos não repara não justifica não é uma situação de realização da justiça. Alguém que perde um ente querido em razão de um acidente como aconteceu recentemente com aquele jogador de basquete não tem indenização que vá reparar aquele prejuízo. mas o direito aceita essa conversão em perdas e danos dessas situações em que a obrigação in natura não pode mais ser alcançada. Então aqui a gente tem já os três requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela e aí algumas observações que esses parágrafos na verdade são sete parágrafos que o artigo 273 contempla regulam. Então basicamente a gente vai ter um parágrafo que diz o seguinte concedido ou não a tutela antecipada o processo seguirá até final o julgamento. O que significa isso? Na verdade é o legislador chamando a atenção apesar da impropriedade técnica dizendo o seguinte olha mesmo que o juiz conceda a antecipação dos efeitos da tutela esse não é o julgamento definitivo o processo tem que seguir até o final eu tenho que ouvir outra parte a gente tem que produzir prova até que a sentença seja proferida e da própria redação desse parágrafo a gente percebe o equívoco se a tutela fosse concedida antecipadamente não haveria final julgamento então quando a antecipação dos efeitos é concedida o processo segue até final julgamento um outro parágrafo ele diz que a antecipação dos efeitos da tutela pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo em decisão fundamentada o que o legislador está trabalhando aqui? o legislador está basicamente sem que isso esteja de maneira expressa dizendo que uma tutela que já foi concedida ela pode ser modificada ela pode ser modificada ou revogada então se ela pode ela também pode ser concedida a qualquer tempo é engraçado é curioso que o artigo 273 não fale nenhum de seus parágrafos a respeito da possibilidade de concessão não falo de maneira expressa da concessão da medida antecipatória a qualquer momento no curso do processo mas uma simples interpretação do inciso segundo do artigo 273 juntamente com esse parágrafo já nos permite pensar dessa forma porque quem pode o mais pode o menos se o juiz pode modificar a qualquer tempo pode revogar a qualquer tempo ele pode conceder mas além disso basta a gente pensar o seguinte aquela antecipação dos efeitos da tutela que está fundamentada naquela natureza punitiva aquele inciso segundo que fala quando houver manifesto propósito protelatório do réu ou abuso do direito de defesa basta a gente pensar o seguinte em nenhum caso o autor ao apresentar sua petição inicial vai poder chegar na petição inicial e dizer olha o réu vai abusar do direito de defesa então eu quero antecipação dos efeitos da tutela liminarmente não tem como o abuso do direito de defesa ou o manifesto de propósito protelatório do réu só pode ser aferido no curso do procedimento e depois de uma série de atos praticados pelo réu para que se configure essa natureza protelatória então a partir da interpretação desses dois dispositivos a gente pode entender que a medida antecipatória ela pode ser concedida tanto liminarmente no início do procedimento como no curso do procedimento e até mesmo na sentença e aí alguns poderiam indagar mas para que conceder antecipação dos efeitos da tutela na sentença se na sentença o juiz julgando procedente o pedido do autor o autor já venceu o autor já tem o que ele queria e aí a gente tem que lembrar no processo de conhecimento como eu chamei a atenção no nosso primeiro encontro o autor submete fatos ao conhecimento do estado juiz formula um pedido e se esse pedido for julgado procedente ele recebe de volta não é o bem da vida discutido ele recebe um direito declarado ele sai da audiência com uma sentença um papel escrito e essa sentença não é uma situação concreta uma situação no mundo dos fatos o cumprimento da obrigação no mundo dos fatos caso o réu que perdeu a ação ele venha a criar óbvices ao cumprimento daquela obrigação de maneira voluntária o autor vai precisar provocar o poder judiciário para que o poder judiciário exerça coação e faça com que o réu venha a cumprir essa obrigação então na verdade é interessante sim aliás é muito interessante que o autor na sentença obtenha ainda que na sentença uma antecipação dos efeitos da tutela porque a sentença ela vai reconhecer juridicamente o direito do autor e a partir do momento que o juiz antecipar os efeitos da tutela essa sentença já vai determinar que o réu cumpra aquela obrigação que seria resultado prático da sentença ou seja resultado prático daquele reconhecimento então eu até sempre oriento os meus alunos que no exercício da advocacia é uma uma técnica que eu gostava de utilizar e que a gente não visualiza por aí às vezes o advogado ingressa com a ação e requer uma antecipação dos efeitos da tutela liminarmente e aí ele diz que está juntando prova inequívoca e que há a urgência e aí o juiz entende que aquela prova não é inequívoca e aí pronto a parte agrava ou simplesmente abre mão daquela antecipação dos efeitos da tutela mas o que acontece na fase instrutória na fase instrutória toda a prova é produzida e a partir do momento que toda a prova é produzida e a finalidade dessa prova é gerar convicção no juiz é claro que se o requisito que estava ausente no início do procedimento era a prova suficiente para convencer o juiz se na fase instrutória com a produção da prova o juiz já se convenceu nada me impede de reiterar esse pedido de antecipação dos efeitos da tutela pedindo que o juiz o conceda ainda que na sentença é uma questão que não foi ainda discutida doutrinariamente nós não temos ainda decisões a respeito do assunto em tribunais superiores mas no exercício da advocacia eu já tive a oportunidade de experimentar e de maneira exitosa a construção dessa tese então basicamente até aqui a gente pode analisar aí essa figura do 273 fica faltando apenas dois parágrafos que foram inseridos numa reforma posterior mais recente o parágrafo sexto e o parágrafo sétimo o parágrafo sexto fala de uma antecipação dos efeitos da tutela que é permitida toda vez em que um ou mais dos pedidos eu formulo vários pedidos na inicial e um ou mais desses pedidos ele reste incontroverso ou seja o réu simplesmente não se manifestou ou concordou com um determinado pedido nesse caso o juiz está autorizado a antecipar os efeitos da tutela já que não há controvérsia não tem o que discutir vamos antecipar mas a doutrina tem evoluído na interpretação desse parágrafo na verdade um dos primeiros grandes doutrinadores que debruçaram sua atenção sobre esse tema professor Nelson Luiz Pinto professor titular de direito processual civil da PUC de São Paulo e da Universidade do Estado do Rio de Janeiro da UERJ ele escreveu sobre esse assunto dizendo que o legislador talvez tenha se equivocado porque esse parágrafo sexto que vem na forma de uma antecipação dos efeitos da tutela na verdade seria um julgamento antecipado da LIDE mas um julgamento parcial antecipado da LIDE então que talvez ele merecesse uma alocação topográfica ou seja uma alocação no Código de Processo Civil lá no artigo 330 e não no artigo 273 mas independentemente da sua interpretação doutrinária esse parágrafo sexto autoriza o juiz a conceder então a antecipação dos efeitos da tutela toda vez que um ou mais os pedidos acumulados restar incontroverso e por fim o parágrafo sétimo que talvez seja o parágrafo mais eficaz ou mais eficiente na verdade de toda essa alteração da redação do Código de Processo Civil ele diz mais ou menos o seguinte se o autor a título de antecipação dos efeitos da tutela requerer provimento de natureza cautelar o juiz poderá desde que presentes os respectivos pressupostos deferir a medida cautelar em caráter incidental no processo resumindo se o autor pede errado ele quer uma medida de natureza cautelar mas ele pede dizendo que o que ele está buscando é uma medida satisfativa uma medida de antecipação dos efeitos da tutela o juiz está autorizado a partir da inserção desse parágrafo sétimo a conceder essa medida de natureza cautelar nos próprios autos do processo de conhecimento ou do processo de execução então com isso é que aquilo que a gente comentou em outra oportunidade numa das aulas foi até objeto de uma das perguntas se o processo cautelar teria sofrido uma considerável alteração nessas reformas do Código de Processo Civil da mesma maneira que o processo de execução e eu disse olha um parágrafo conseguiu simplesmente tornar obsoleto o processo cautelar incidental basta hoje que eu com uma simples petição se eu posso pedindo errado conseguir a medida cautelar pedindo certo mais ainda então eu posso atravessar uma simples petição para o juiz do meu processo pedindo a concessão de uma medida cautelar e desde que presentes os requisitos fumaça do bom direito e perículo imora o juiz está autorizado a conceder até porque vale lembrar que o juiz até de ofício pode conceder medidas de natureza cautelar bom feitas essas considerações eu vou passar aqui a palavra para os nossos convidados para algum de vocês tem perguntas a respeito da aula de hoje então a Poliana professor qual a diferença entre tutela antecipada e cautelar então basicamente essa pergunta é muito comum é uma pergunta que na verdade abre espaço para toda essa discussão que a gente teve hoje mas resumidamente a gente tem que trabalhar com a natureza satisfativa da antecipação dos efeitos da tutela e com a natureza cautelar natureza de proteção da medida cautelar na medida de natureza satisfativa o que eu quero eu quero o gozo eu quero usufruir daquele direito que eu estou postulando no caso da cautelar eu quero proteger eu quero preservar o objeto do litígio para que a sentença ao final proferida ela seja eficiente outra pergunta eu tenho professor qual a diferença entre processo cautelar ação cautelar procedimento cautelar medida cautelar e liminar bastante coisa bom essa também é uma pergunta que ela traduz perguntas que são comumente feitas em sala de aula existe uma tendência a confusão de todos esses institutos mas basicamente a gente tem que primeiro pensar o seguinte vamos distinguir medidas de natureza cautelar das medidas de natureza satisfativa aí você disse processo cautelar processo cautelar é uma espécie é uma medida de natureza cautelar então eu posso pensar na medida cautelar como um gênero esse gênero medida cautelar medida todos aqueles atos que são adotados pelo juiz eles podem ser trabalhados como um gênero o gênero medida cautelar ele comporta aí um processo cautelar um processo que depende de uma relação processual petição inicial citação contestação e sentença ele pode abraçar como medida cautelar aquelas chamadas medidas cautelares previstas nos regimentos internos dos tribunais do STJ do Supremo pode abranger o poder geral de cautela o poder geral de cautela é uma medida cautelar uma medida de natureza cautelar lato senso alguns procedimentos cautelares agora basicamente aí que é interessante o último que você perguntou foi eliminar às vezes é comum a pergunta assim qual a diferença de eliminar para cautelar qual a diferença de eliminar para tutela antecipada e aqui tem um ponto mais importante porque aqui a gente está falando até de uma questão relativa à linguagem liminar eu até brinco com os meus alunos eu digo o seguinte olha perguntar a diferença de eliminar para cautelar é a mesma coisa que perguntar a diferença de uma maçã para uma fruta eu não tenho como analisar a diferença porque eu estou falando de gênero e espécie então eliminar é uma espécie de ato processual praticado pelo juiz que ato depende pode ser uma decisão interlocutória pode ser uma sentença como assim uma sentença liminar o juiz recebe a petição inicial indefiro por inépida essa sentença não foi eliminar liminar vem do latim a etimologia do termo vem de limines limines significa início então uma decisão liminar é toda a decisão proferida no início do procedimento então seja ela de natureza interlocutória seja uma decisão como uma sentença mais forte a gente está falando de uma liminar agora uma liminar ela pode ter natureza cautelar e uma liminar pode ter natureza satisfativa então na verdade eu não vou pensar em liminar só na ideia de cautela eu posso ter liminares na ideia de satisfatividade do direito tá bom bom com isso nós podemos então fazer um breve resumo do que foi discutido na aula de hoje basicamente nós tratamos a finalidade era estudar um pouco a figura da antecipação dos efeitos da tutela mas para isso nós primeiro fizemos uma classificação mais ampla que trabalhou as tutelas de urgência como gênero gênero esse que abrange como espécies as tutelas de urgência de natureza cautelar as tutelas de urgência de natureza satisfativa e as tutelas de urgência de natureza mista como eu gosto de sustentar em cada uma delas nós vimos algumas espécies dentro da natureza cautelar nós vimos o poder geral de cautela o processo cautelar efetivamente nós vimos as medidas cautelares estrito senso previstas nos regimentos procedimentos cautelares específicos já nas medidas de natureza satisfativa nós vimos a aquelas já previstas na redação original do código algumas previstas em leis específicas como nação de alimentos vimos aí nação de reintegração de posse eliminar concedida a nação reintegração de posse e a figura da antecipação dos efeitos da tutela do artigo 273 relacionado com algumas espécies de obrigação especificamente obrigação de pagamento de quantia ou enfim de outras naturezas mas desde que não abrangendo obrigação de fazer não fazer entrega de coisa porque essas estão reguladas no artigo 461 e 461A e com isso nós chegamos ao fim do nosso quinto encontro e do nosso curso nosso curso que nessas cinco aulas tentou fazer uma análise panorâmica aí do processo civil de conhecimento é claro que o tema é muito vasto normalmente no curso de graduação esse tema leva aí quase dois semestres para ser esgotado todo o processo de conhecimento mas nós buscamos aqui trabalhar questões que sejam mais específicas mais importantes e até algumas questões mais interessantes é sempre bom lembrar que mesmo com o fim do curso as perguntas a participação dos nossos espectadores com envio de sugestões críticas questionamentos sempre serão bem vindos e podem ser feitas essas sugestões críticas e perguntas no e-mail saberdireito arroba stf.jus.br e é bom também lembrar que todo esse curso todas as aulas do programa Saber Direito podem ser acessadas pela internet no endereço www.youtube.com barra saberdireitoaula assim como outros produtos da família Saber Direito como o Saber Direito Debate o Saber Direito Responde também podem ser acessados pela internet a qualquer tempo no endereço www.youtube.com barra saberdireitoresponde e www.youtube.com barra saberdireitodebate é isso aí agradeço a atenção de todos vocês as participações que foram feitas por meio do envio de perguntas essas perguntas que vão ser respondidas oportunamente no programa Saber Direito Responde eu conto com a participação de vocês e agradeço a atenção e até uma próxima oportunidade obrigado Música 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 Legenda Adriana Zanotto